Zilu chama Léo Dias de mentiroso. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que foi falado no site área vip.com.br e em vários sites. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Diz que Zilu se encontrou com Marlene Matos para tentar limpar a barra. A imagem de Vanessa, depois que ela, após BBB 24, que ela estaria cancelada aqui fora, e das amizades dela lá dentro com Yasmin, com Rodriguinho. Então, Zilu chegou e disse que era uma pura mentira. Chamou ele de mentiroso e que as informações que ele tinha passado sobre isso não passava de uma grande mentira. Deixa aí o comentário de vocês. O pessoal da mídia, de todo o pessoal aí que está soltando essas notas mentirosas, como o Léo Dias soltou uma nota mentirosa, dizendo que eu fui encontrar com a Marlene Matos para falar da amizade da Vanessa com a Yasmin, e que a Yasmin é um problema para a Vanessa. Pelo contrário, elas são amigas e elas são soluções uma para a outra, porque amizade é tudo nessa vida. Sr. Léo Dias, eu gostaria que o senhor me procurasse, porque eu vou te explicar. Essa notícia é mentirosa, ela não procede, elas são grandes amigas, e se Deus quiser, logo logo elas vão se encontrar e vou mostrar isso aí para vocês, tá? Tudo que o senhor está falando, Léo Dias, é mentira, gente. Não acredita, porque essa é uma notícia mentirosa, tá? Fica aqui um desabafo.